Fala aí guerreiro, aqui é o Cidadão X, cara eu fico decepcionado pra caralho quando eu vejo que as pessoas ainda são totalmente manipuláveis, sabe, é meio frustrante, né, você ficar falando aqui e tal e ninguém perceber o que tá acontecendo, né, eu já falei outras vezes que eu não sou o dono da verdade, nem devo ser e nem quero, é que eu acho que você, espero, que você procure outras fontes de informação pra chegar a sua própria conclusão, que você aprenda a fazer sozinho suas interpretações sobre os fatos, né, e eu falei aqui em um vídeo recente sobre esse ataque dos norte-americanos contra a Síria, que poderia ser um, ainda, já que não foi provado, que poderia ser um suposto ataque químico, é, e ainda complementei, que talvez, mesmo que tenha sido um ataque químico, porque os americanos, eles já perceberam que o pessoal descobre a verdade depois, vide as armas de destruição em massa no Iraque, que todo mundo percebeu que era uma grande mentira pra invadir lá, só que aí eles perceberam, falam o seguinte, ó, a gente tem que forjar, simular esse ataque químico, mas tem que ser um pouco mais firme, bom, a gente pega um agente qualquer aí e faz o ataque, tudo bem planejado, bem organizado, porque aí justifica a gente invadir a Síria, esse é o plano norte-americano, eu falei isso pra vocês no vídeo, mas tem gente que, ah, mas as crianças aqui, não sei o que, eu sei, eu sei, esses caras são uns idiotas, mano, bando de hipócrita do caralho, mano, é, eu nunca fui, é a favor de que se matem civis em guerras, de que principalmente as crianças sejam atingidas, mas isso aí acontece todo dia, acontece lá no Iraque, na Líbia, no Afeganistão, na Síria, nem isso é baixa aceitável, é baixa tolerável pra eles, pra quem controla o mundo, cara, pra quem tá por trás dessas guerras, eles não tão nem aí, com opinião pública, com o povo, com a humanidade, se liga na minha visão aqui de um negócio bem interessante, que aí vai fazer você pensar um pouquinho mais sobre esse assunto. Em 2013, olha só, cara, estamos em 2017, cerca de 4 anos atrás, um hacker da Amarasa, sei lá de onde, invadiu alguns correios eletrônicos de membros importantes do mundo militar, ali de Washington, da Grã-Bretanha e tal, né, os caras estavam trocando e-mail entre eles, e o cara foi lá e pegou esses e-mails e abriu e viu que, lá, tava dizendo que foi aprovado pela cúpula militar norte-americana, até uma suposta simulação de ataque químico contra, né, civis, pra justificar que os norte-americanos entrassem na Síria com mais, sabe, agressividade. Ah, mas peraí, ô, isso aí é 2013, não foi, velho, que eu falei? Eu nem pensava em ter canal, nem imaginei que um dia ia ter canal. E aí, os caras fizeram isso, falaram, né, ventilaram essa ideia em 2013, trocaram até e-mails, confirmando que o Washington autorizou e tal. É lógico que eu imagino que o Obama não é o cara que mexia com esse tipo de ataque forjado, né, ele preferia ficar na palavra, na ideia, agindo, faz os seus ataques, faz a sua manipulação, participa do jogo, mas dá um sorriso, dá um tchauzinho e tal. O Trump já não é esse cara, o Trump ou ele vai meter a cara, vai assumir quem ele é logo, ou ele é só mais um fantoche pior do que o Obama ainda. Mais um jogador no jogo dos Illuminati saído, jogos de poder. Mais um otário que chegou lá com discurso, que ia mudar, que ia fazer, e viu que não manda em porra nenhuma. E quem tá no controle do negócio, sabe, pra eles tanto faz quem tá de presidente. Vão continuar com as mesmas estratégias, os mesmos objetivos, os mesmos planos, independente de quem decida o que lá. Que seja o Obama, Hillary, o Trump, o Putin, não importa. Eles têm os planos deles, vão colocar em prática e já era. E o exército norte-americano é uma ferramenta importante pra você globalizar o mundo, justificar uma nova ordem mundial, uma grande guerra, movimentar a máquina de guerra mundial. É importante, os Estados Unidos precisam estar participando disso. Porque do outro lado tem China e Rússia, que sabem o que tá acontecendo. E aí os caras falaram disso em 2013, que o Pentágono, o Washington, grandes nomes da cúpula militar norte-americana, já falavam disso. A gente forja um ataque químico, que é fácil, é simples, eles têm as armas, têm os rebeldes, têm os agentes da CIA, tem tudo montado. É só forjar o ataque, aí você joga na mídia umas crianças morrendo, e todo mundo fica a favor. E o que aconteceu? Quatro anos depois? Assim que o Trump viu lá como é que funciona o negócio? Ou verdadeiramente quem manda no país, quem manda nos Estados Unidos, viu como é que tem que fazer? Ó Trump, fica quietinho, senta sua bunda na cadeira, dá um tchauzinho pra câmera e deixa a gente fazer nosso trampo, beleza? E aí os caras foram lá e forjaram um ataque mesmo. Por isso que eu falei suposto. Não que não tenha acontecido um ataque químico, mas quem garante que foi o Assad? Não que o Assad não seja capaz. Mas se eu sou capaz de promover um ataque químico, eu promovo um ataque químico contra as frentes rebeldes. Mato 5 mil guerrilheiros, 5 mil do ISIS, do Estado Islâmico, do Al-Qaeda. Não vou matar 8 crianças. Não tem nada a ver, não tem sentido nenhum. Ainda mais porque eu vou me queimar perante o resto do mundo. Vai dar mó belazão pra mim depois? Ô, vocês são muito otários, cara. Você que não acredita no que eu falo, ou que fica ali questionando e tal, deixa a gente ser babaca, deixa a gente ser imbecil, deixa a gente ser hipócrita. Para pra pensar um pouquinho. Você acha que não morrem crianças todos os dias nesses ataques aí? Pô, os americanos, os norte-americanos perderam mais de 30 mísseis. Onde esses mísseis caíram? Porque metade caiu na base aérea, e a outra metade ninguém sabe onde foi parar. E aí, o que você me diz disso? O que você me diz desses planos de 2013, e acontecerem perfeitamente agora, em 2017? Da mesma forma que eles falaram, com os mesmos objetivos, os mesmos itens, a mesma situação, a mesma manipulação barata, comovendo a opinião pública com crianças e tal? Você não percebe nada? Você não percebe que você é um otário? Um babaca que não sabe de nada? Ou você está despertando para o negócio e começa a colocar em dúvida tudo que a mídia passa para você? Opa, tem alguma coisa errada aí. Deixa eu pensar sozinho nesse assunto. Bom, o Assad matou as crianças com as armas químicas, que poderiam ser usadas contra um exército rebelde, que é a ameaça contra o Assad. Os americanos simplesmente foram lá e atacaram, sem falar nada com ninguém. Os aliados dos norte-americanos já falaram que apoiam a decisão do Trump, mas não tem nada a ver, que é para já livrar sua cara com a Rússia. Os russos sabiam do ataque porque os americanos avisaram, isso não faz sentido algum. Cara, você consegue pensar sozinho já, né? Tem gente que consegue, mas tem cara que não. Ah, mas e as crianças que você falou suposto ataque? É um suposto mesmo, até agora ninguém provou que teve essa porra aí de ataque. Ah, mas falaram, tem as provas... Ué, teve o ataque. E aí, quem foi que atacou? E aí, quem é o cara que originou a situação? Onde estavam essas armas? Quem usou essas armas? Como elas chegaram lá? Ah, o Assad produziu essas armas. Pois é, que nem o Iraque produziu as armas de destruição em massa? Não que o Assad não tenha essas armas, o Assad é um ditador porra louca lá. Tem que usar isso aí contra os rebeldes, não dói nada. Agora usar contra a criança e se arrastar no meio? Porra, mano, deixa de ser retardado, cara. Pô, manipulação barata dessa, o povo cai. É isso que decepciona. Porque ficou muito na cara. É um ataque de falsa bandeira. Já falei isso pra vocês antes. Vocês criam um inimigo e fazem esse inimigo atacar o seu alvo e tal. Ou se faz de vítima e entra no meio do bolo. Vem, entra, faz o que você quer. Toma suas atitudes, suas manobras políticas, suas manobras militares. Se articula a todo. É isso, cara. Um ataque de falsa bandeira. E se não for um ataque de falsa bandeira, ocorreu o mesmo ataque. Que vai aparecer um monte de provas, né? Vai aparecer uma filmagem misteriosa. Vai aparecer um suposto militar sírio falando que usou a mesma arma. Vai aparecer um monte de vítimas dando entrevista. Vai ter aquela comoção mundial em torno disso e tal. Vai aparecer tudo isso a partir de agora. Porque é fácil. Tem ator pra tudo, cara. Dá pra você manipular o povo pra tudo. Um povo miserável daquele. Pra você pegar uma criança que tá passando e foi me falar que ela viu o horror da guerra. E colocar na televisão, em rede nacional pra todo mundo ver. É, faz sim. Dá um copo com água pra ela lá que ela já vai falar tudo isso. Tira ela do meio da guerra lá e coloca em outra. Lá no Iraque, na Líbia, sei lá. Esconde ela depois. Fala que ela morreu. Ô, mano. Fala, mano. Gente burra da porra, mano. Os caras aí atacam escola, derrubam prédio hospitalar. Ah, mas é uma arma convencional. Ah, o míssil convencional. É um Tomahawk, um míssil de cruzeiro. Matou crianças. Ah, não tem problema. Mas não foi arma química. Ah, não é? Puta, é foda. Muita gente incoerente, hipócrita, falsa, imbecil. Retardada, alienada. Nem sei como chamar esse povo, mano. Sabe o que você faz? Tá nas finais do Big Brother. Tá nas finais do futebol. Volta lá, mano. Vai lá assistir. Você ganha muito mais do que você dar sua opinião podre e lixo aqui num vídeo aqui, mano. Aqui foi o Cidadão X. Aqui foi o Cidadão X.